Público, hein? Vamos lá, confirmando a escalação do São Paulo. O time começa com um Roger, aí quatro zagueiros. Dois, Gabriel, três, Emerson, quatro, Jean e seis, Nino. Meio de campo tem cinco, Maldonado, sete, Fábio Simplício, oito, Lúcio Flávio e dez, Adriano. No ataque, Sandro Hiroshi, número nove e onze, Reinaldo, técnico Osvaldo de Oliveira. O Ituano, que vem com força máxima todos os titulares. O time vai a campo com estes jogadores. Esta é a escalação do Ituano, também com quatro, quatro, dois. Um, André Luiz, dois, Juliano, três, Erivelton, quatro, Vinícius, seis, Lúcio. Aí, cinco, Everaldo, sete, Pierre, oito, Elson, dez, Juliano no meio campo. E no ataque, nove, Fernando Gaúcho e onze, Basílio. O técnico é o Ademir Fonseca. Vamos ao gramado com o Mauro Taliaferri e o Abel Neto. O atacante Reinaldo do São Paulo é conhecido por ser pé quente nas finais. Ele participou já de seis finais, fez gols, aliás, de sete finais, fez gols em seis. Essa é a oitava final. Será que vem gol por aí também? A gente espera, né? Entra em campo pra isso, pra fazer gols. Espero ajudar os companheiros com gols. O mais importante de tudo é sair daqui com gritos de campeão. Como é que o São Paulo deve se comportar nessa partida? Quem ganhar leva o título. Tem que ter cautela. A gente não pode ir a foito em cima do Ituano. Claro que a gente vai jogar em casa. É o favorito pra jogar em casa, o torcedor apoiando. Mas a gente tem que saber cuidar aqui atrás também. Obrigado, boa sorte. Abel Neto. Estou aqui ao lado do lateral esquerdo, o Lúcio, que foi um dos destaques do Ituano na primeira partida. Você criou a maior parte das jogadas do Ituano lá em Itu. Espera uma marcação mais forte hoje? Não, é verdade. Como você falou, a gente procurou jogar lá em Itu. Então, eu acho que a equipe do São Paulo vem com a marcação especial em cima do Lúcio. Mas a gente vai procurar sair dela. Como a equipe deve se comportar jogando agora fora de casa? Não, eu acho que a equipe do São Paulo vai ter que sair pro jogo. Então, a gente vai procurar jogar nos contra-ataques e em cima das costas dos dois laterais deles. Obrigado, Lúcio. Luiz Roberto. Muito bem. Dois personagens marcantes do primeiro jogo da decisão. O Lúcio praticamente resolveu o jogo. Especialmente no primeiro tempo, o Reinaldo fez um dos gols. Sérgio Noronha, sua expectativa. O São Paulo jogando com o peso de decidir no seu estádio com toda uma história de tradição e de conquista de títulos. Foi o que disse o Reinaldo. Há um certo favoritismo. Favoritismo, não resta a menor dúvida. Porque o São Paulo joga em casa. O São Paulo está motivado, precisando de um título, muito precisando. Agora, o Ituano não é campeão à toa. Tem méritos. Por isso, é um jogo difícil de definir. De qualquer maneira, se houver a repetição do que houve no primeiro jogo, teremos uma bela partida de futebol. O trio de arbitragem para o jogo desta tarde, para a decisão aqui no Morambia Pita, da FIFA, Paulo César Oliveira. Com Carlos Roberto Pianoschi, assistente 1, e a assistente 2, Ana Paula Oliveira, Renato Marsilha. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos da Rede Globo. Aí está Ana Paula. É a grande surpresa do Paulo César Oliveira, numa linguagem turfítica. Era pulo de 10, né? Na escala dessa decisão, o Carlos Pianoschi também é um auxiliar experiente. Vamos torcer para que a Ana Paula, né? Não tem nenhum tipo de preconceito, tem discriminação. Faça um bom trabalho. Tudo pronto para o início da decisão no Morambia, autoriza Paulo César Oliveira. Bola rolando. Vale o título de super campeão paulista de 2002. São Paulo e Tuano. Com casa cheia, que grande a presença do público no Morambia. Esta tarde de feriado aqui em São Paulo. Primeira falta do Adriano sobre o Juliano. Está aí o Adriano. Nos últimos dois dias não participou dos treinamentos. Foi quase que poupado, né? Mas está aí com a camisa 10 do São Paulo. Everaldo voltando ao time do Itoano. Cumpriu sustenção automática no último domingo. A ligação do Adriano joga na direita com o Juliano. Aí o Basílio. Jogando muito nesta fase do Super Paulistão, nos jogos do Super Paulistão. Três gols em três partidas o Basílio. Aí o trabalho do Elson. Mais uma vez o Basílio. Marcação do Maldonado à distância. Jogando o Juliano. Dividida ele e o Jean. Olha a primeira falta perigosa. Uma falta muito boa para o Itoano que tem o Vinícius. Olha o lance aí. Veja que com o braço o Jean chega na dividida, Marcília. Ou seja, é o início de um golpe de judô. Um pouco. Só faltou pegar pela camisa e derrubar. E o Itoano tem o Vinícius. O número quatro do Itoano que chuta muito forte no jogo contra o Corinthians. Uma cobrança no travessão. Tem a impressão que a trave se mexeu. Impressionante. Balançando o travessão. Vai lá o Vinícius e também o Juliano. Juliano mais com o pé esquerdo. E o Vinícius a bomba de pé direito. Veja a preocupação do Roger. Cinco homens na barreira do São Paulo. Olha o Juliano de esquerda. Bola voltou. E a finalização do Elson foi para fora. Curiosamente não foi o Vinícius, o homem, a fazer a cobrança. Internautas de todo o Brasil participando ao longo da semana com a gente. Apostando nos favoritos. Qual time será o campeão? É a pergunta desta semana. Ituano 28%. E o São Paulo com 72%. Aí o nosso endereço para você continuar participando com a gente. Mandando sua mensagem, fazendo sua pergunta. Dando lá nota para os jogadores, para os árbitros. Vem interagir conosco. Aí a presença do Lino. Está substituindo o Gustavo Neres, os bênçãos, só com o São Paulo. Toque do Juliano, lateral. É do Tricolor. Maldonado com o Jean. Aí o Fábio Simplicio. Esse é o Gabriel, recuperando a condição de titular da lateral direita do São Paulo. Recebe o Gabriel. Lúcio Flávio pedindo. Vem o levantamento. Adriano, com ele o Giliano. Conseguiu tocar no vazio e sai jogando. Esse é o Elson. Everaldo. Paulo César de Oliveira, marcando a falta do Fábio Simplicio. Ele estava muito perto da jogada, o Paulo César Oliveira. Aí o Juliano. Fernando Gaúcho na área, Basílio também, cruzamento. Maldonado. Lúcio Flávio. Está substituindo o Júlio Batista, que também está suspenso. Está desfalcando o São Paulo hoje. São os primeiros movimentos no estádio do Morumbi. Anel superior do Morumbi, completamente tomado pela torcida do São Paulo. Veja o trabalho do Reinaldo. Impresso o Reinaldo na cobrança. Leva a sorte e recomeça para o São Paulo. Aí, Maldonado. Adriano e o Vinícius. O toque pelo último foi do zagueiro Vinícius. A torcida do Ituano também está presente. Na cidade de Itu, chegando à decisão do Super Paulistão, representando o forte interior de São Paulo. Mais uma vez o interior na decisão. já ocorreu ano passado com o Plata Fogo de Ribeirão Preto, decidindo o título contra o Corinthians, aqui mesmo no Morumbi. Cobrança do escanteio sempre com o Adriano. Jean vai lá para a área para tentar a cabeçada. Reinaldo também. Zagueiro Emerson. Tem o levantamento. Foi lá o André. Saiu bem o André Luiz. Acho que ele faz a reposição rápida de bola. Juliano. Aí o Basílio. Devolve no Juliano. Cruzamento não foi legal, não. Domino de Lúcio Flávio. Maldonado e o Jean. Os primeiros movimentos, os primeiros dois, três minutos, o Ituano tentou jogar no campo do São Paulo, Noronha. Como que querendo evitar uma pressão, um sufoco logo de cara. Tocando bem a bola, principalmente a saída de bola do Ituano, tocando, tem sido muito bem executada. E dessa vez, mais pelo lado direito. Ao contrário do que foi a primeira vez que o Lúcio era mais acionado. Aí o Lino. Chegada do Juliano. E o lateral é do São Paulo. Recebe Maldonado. Liberdade para o Gabriel. Veja como trabalha realmente os laterais. Como trabalham os laterais do jogo. Gabriel. E a falta. Paulo César está marcando. O Vinícius fica ali e pondera com o Paulo César. Veja como chegou forte realmente o Everaldo. Era lance para cartão, Marcília? Não, para cartão não, mas a falta aconteceu. Não há motivo para reclamações. Forte é um pouco de modéstia, né? Chegou atropelando. Veja lá o Sandro Hiroshi para buscar a cabeçada. Vai também o Emerson. E o Maldonado vai lá na cobrança da falta. Reinaldo vai ficando na segunda trave. Aí vem o levantamento. Saiu o André Luiz mais uma vez para fazer a defesa. É da reposição de presente para o Fábio Simplício. Valeu o esforço para o Adriano, mas a bola foi pela linha do fundo. Apenas o tiro de meta favorecendo o Ituano. Copa do Mundo está na Globo. Itaú, seja cliente Itaú, o banco feito para você. E hoje, depois de Ocone, as emoções do Big Brother Brasil. Olha o Basílio, sempre muito rápido. Juliano pelo comando. Basílio levou para o pé direito. Bateu bonito. Jogou para fora. A primeira chance que teve do lado esquerdo. Veja a velocidade do Basílio. Tirou os dois marcadores. Em um só toque. Mas se o São Paulo vai deixar o Giano, manda a manda com o Basílio, Giano, lento como ele é, o Basílio vai levar todos. Você viu que ele dominou, girou em cima do zagueiro, entrou e quase marcou. Nós temos um convidado especial hoje aqui na cabine da Globo, o lateral Paulo César. Nos últimos anos defendendo o Fluminense, esteve na seleção, passou perto da convocação da Copa do Mundo. Está negociado com o futebol europeu, com o Paris Saint-Germain. Mas treinou no São Paulo nos últimos dias. Ficou todo mundo curioso para saber, Paulo César. Está acertando com o São Paulo ou vai para a França mesmo? Primeiramente, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão aqui no Mercador. Eu vou para a França mesmo, acho que não tem nada. Eu só tinha uma grande amizade com o Oswaldo. O Oswaldo me deu a possibilidade de eu fazer um treinamento com o São Paulo nesses últimos dias. Olha o César aqui. é lateral direito, mas nos últimos campeonatos acabou encantando a torcida, especialmente a do Fluminense, jogando de lateral esquerdo. Daqui a pouco a gente fala com ele sobre essa questão dos laterais aí, que têm sido decisivos nos jogos, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, o lateral hoje é uma posição importantíssima no futebol. mais uma vez aí o Basílio. Maldonado. Veja o trabalho do Sandro Hiroshi. Esse é Múcio Flávio. Fábio Simplício. Veja como tem liberdade o Gabriel. Outra vez o Fábio Simplício. Adriano. Reinaldo. Adriano mais uma vez aí o trabalho com o Lúcio Flávio. Levou para o pé direito. Rolou no Gabriel. Vem o chute cruzado. Toque do Lúcio. Outra vez o Gabriel. Venta chegar na linha de fundo. Lúcio joga para escanteio. Passamos dos 10 minutos do primeiro tempo. Há chegando a hora. Vai começar a 17ª Copa do Mundo. Amanhã, 8h30 da manhã, o jogo de abertura. França e Senegal ao vivo para você. Ah, vai Adriano na cobrança de mais um escanteio. Olha o Jean. Bola passou. Sobrou o Púlcio Flávio que experimentou de pé esquerdo. Jovem torcedora do São Paulo. Mandando beijinhos. Se divertindo com a bandeirinha do São Paulo ali. Internautas de todo o Brasil seguem participando com a gente. Temos agora uma enquete no primeiro tempo. Você aprova a entrada do Juninho como titular da seleção brasileira? Saindo um volante para a entrada do Juninho Paulista. Aí o nosso endereço, se você participa. Queremos saber a sua opinião, internauta de todo o Brasil. Mudança importante na formação do time brasileiro. Segunda-feira, 6h da manhã. É o Brasil estreando na Copa do Mundo. Brasil e Turquia. Olha o Juliano. Jogou na esquerda com o Lúcio. Vem levantamento. Roger acompanha. A bola vai pela linha de fundo. Você sabe, daqui a pouco, no show do intervalo, as últimas informações diretamente da Coreia para você. Da Coreia e Japão. Sobre a Copa do Mundo que começa. Estamos a menos de 24 horas do início da Copa do Mundo. Aquela espera, aquela angústia de 4 anos. Amanhã começa a ser jogado o sonho do título mundial mais importante. Título do esporte mundial. Luiz Roberto. Diga. Técnico Ademir Fonseca está preocupado com as subidas do Gabriel. Você falava agora há pouco sobre a importância dos laterais. Chamou a atenção da equipe. Acha que o Lúcio está sobrecarregado ali com as subidas do Gabriel. Veja, o Gabriel está livre, mais uma vez. Claro, livre é porque ele não está marcado de perto. Ele tem a liberdade para o domínio. Aí pensa o jogo. Veja. Sandro Hiroshi. Tentou o levantamento para o Reinaldo. O corte foi do Erivelton. Aí o Maldonado. Adriano. Lúcio Flávio. Fábio Simplice acabou desarmado. Aí o Juliano. Contra-ataque do Ituano. Na esquerda vai passando o lateral Lúcio pelo comando do Fernando Gaúcho. Botou na frente o Juliano. Esse é o Lúcio. Encerrado para o Elcio. Recuperação do Simplício. Sandro Hiroshi. Mais uma vez o Simplício. Maldonado. Aí se tenta para o Adriano. Que bom não. Sandro Hiroshi e Reinaldo na área. Veja o Adriano. Faz o cruzamento. Um bom ali para tirar o Pierre. Você concorda com Ademir Noronha? Está tendo liberdade ali o Gabriel do lado direito? Foi a solução antiga do que o Oswaldo Oliveira descobriu para conter o Lúcio. Coloca o lateral às costas do Lúcio. Então evita que ele suba constantemente. A gente com isso ganha também mais um homem no ataque. Quando tem alguém jogando, recebendo bola toda hora como o Gabriel, Paulo César, aí fica aquela apreensão, não vai muito para o ataque, é isso mesmo? É, fica difícil, ainda mais que o Gabriel, tem uma qualidade técnica muito grande. O Lúcio ainda fica ali, marcando o Lúcio Flávio ali, fica difícil para ele poder marcar. E agora ele só pega o Gabriel ali em cima ali da grande área. Olha o Fábio Simplício, de longe jogou para fora. O Paulo César, lateral direito, agora do Paris Saint-Germain. Vai morar em Paris, na França. Defendeu o Fluminense nas últimas temporadas e está hoje aqui na cabine da Globo. Ele que treinou nos últimos dias no São Paulo para manter a forma. Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. É a decisão do Super Paulistão. Tudo igual, né? 2x2 no primeiro jogo, 0x0 hoje. Terminar assim, pênaltis. Veja o Sandro Roche. O Paulo César estava muito próximo. É uma característica do Paulo César Lumeveira. Ele acompanha bem de pertinho os lances, Marcília. Bem preparado fisicamente. Leve, magrinho, né? Se erra perto, as pessoas acham até que acertou. Fico na dúvida. Agora, se acerta a 30, 40 metros de distância, o estádio inteiro cai em cima, justamente por não acompanhar de perto. Está marcada a falta sobre o Fernando Gaúcho. Juliano. Aí o Elson. Materal do São Paulo. O anel superior do Murubi recebe público total. Alotado o anel superior. E olha, e muita gente ainda do lado de fora do Murubi tentando entrar para assistir a decisão. É o chamado fenômeno de uma torcida só. Posta de bola, 60% do São Paulo, 40% do Ituano. A torcida só seca por um título, né? Olha aí o Basílio. Fernando Gaúcho Tanara vem no levantamento. O Roger foi lá para fazer a defesa. Ainda sobre a questão da torcida só, nos últimos tempos, sempre que joga um time grande contra uma equipe de fora do seu estado, ou uma equipe de menor, do bloco intermediário, como é o caso do Ituano, a torcida comparece porque a violência diminui. O encontro das torcidas organizadas não ocorre, não acontece. O último exemplo foi o Corinthians e o Brasiliense aqui. O público foi maior do que São Paulo e o Corinthians. O dobro. O dobro, exatamente. E o Corinthians vindo de uma vitória que o levou para a decisão, o título. Quatro dias contra o São Paulo, um clássico daqui de São Paulo, tinha metade do jogo contra o Brasiliense. E nós vimos uma menina mandando beijinhos, se divertindo. É muito bonito. Que imagem marcante. Aí o Reinaldo com o Fábio Simplício. Maldonado. Jogando na esquerda com o Lino. Aí parte para cima. Lúcio Flávio, ele o Pierre e a falta do Pierre sobre o Lúcio Flávio. São Paulo tem dois bons cobradores, né? O Adriano e o próprio Lúcio Flávio, veja. Aí o lance da falta, Marcília. Com o braço direito, ele abre e desloca o jogador de São Paulo, bem marcado. Vai lá o Adriano ajeitando com muito carinho. Jogadores do Ituano, na formação da barreira, a preocupação do goleiro André Luiz. Campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, o André Luiz. Estava lá como reserva, mas estava no grupo que conquistou o título brasileiro. Adriano posicionado para a cobrança da falta. Uma boa oportunidade para o São Paulo. Zero a zero na decisão. Aí vai Adriano, pé direito. O que é o Atlético Paranaense? O que é o Atlético Paranaense? Um ano que está na frente. O que é o Atlético Paranaense? No cantinho O salto do André Luiz não foi suficiente Não chegou a tempo Adriano sai para a comemoração A expressão de felicidade O conhecimento da importância do gol Numa decisão 19 minutos São Paulo 1 a 0 Que cobrança do Adriano Uma palavra define, perfeito Paulo César que também é especialista Nesse tipo de cobrança Foi lá, realmente não dá para o goleiro chegar Realmente ele bateu muito bem Saiu o Lino Saiu a bola, lateral favorecendo O Ituano Hoje depois do Big Brother Brasil Tem as divertidas confusões Do lar, doce lar Da grande família Eu acho que o problema maior Agora o goleiro São essas cobranças É tipo, o goleiro só enxerga a bola Depois que ela passou pela barreira Aí está em cima dele Em cima, do lado E um pouco distante Mais uma festa Marcante a torcida Marcante a torcida São Paulo E aí o time do Ituano Com o Juliano Fernando Gaúcho Vai lá para a área Juliano faz o levantamento Juliano Esse é o Pierre Ele bate forte Vai experimentar Vai lá o Roger Para fazer a defesa Até agora Até agora o São Paulo Conseguiu esconder o Lúcio Do jogo Você não está vendo o Lúcio Aparecer como foi no primeiro jogo O São Paulo Taticamente bem melhor Aí o Elson Esse é o Basílio Juliano Pierre Veja agora o Lúcio Recebendo É uma arma muito importante Ofensiva do time do Ituano Que hoje ainda não funcionou Logo após o gol Do São Paulo O técnico Ademir Fonseca Pediu para os jogadores Não se afobarem Pediu calma E uma curiosidade É que desses 11 titulares Somente o Basílio E o Everaldo Já tinham jogado Aqui no Morumbi Adriano Trabalha com o Gabriel Levantamento no Sandro Rocha Dividida ele E o Erivelton Melhor para o zagueiro Do Ituano O Ituano Campeão paulista Campeão da Série A1 Foram 40 pontos ganhos Em 22 jogos Com 11 vitórias O Ituano Fundado em 1947 55 anos de vida Começou como associação atlética Sorocabana Depois Ferroviário Ituano Em fim Ituano Futebol Clube Representando mais uma vez O interior de São Paulo Numa grande decisão E o São Paulo Que na sua história Tem títulos marcantes Contra equipes do interior paulista Bom, foram dois brasileiros Contra Bragantino e Guarani São Paulo tem três títulos brasileiros Dois deles conquistados Não só contra equipes do interior Como nas respectivas cidades De Campinas E Bragança paulista Veja a arrancada do Gabriel Sandro Hiroshi Botou na frente Paulo César Está marcando a falta Jogadores do turno Reclamam muito Agora da marcação Da falta O cedo do São Paulo Vibra E o lance está aí, Marcília Atropelamento Novamente do Everaldo O Sandro Hiroshi Ele cai muito Ele é leve Provoca Ele chama a falta Mas quando acontece Tem que marcar Chegamos aos 23 minutos Do primeiro tempo Está ali o Lúcio Conversando com o Basile Os jogadores do turno Conversando O problema está Daquele lado do campo O que armou Oswaldo de Oliveira Para conter os avanços Do lateral O Lúcio E para botar O Gabriel Ofensivo ali E não apenas isso O Sandro Hiroshi Dá um primeiro combate Ao Lúcio também Não permite Que o Lúcio Domine em liberdade O Adriano Vai lá para a cobrança O Lúcio Flávio Também fica posicionado Por ali Os dois Batem muito bem O Lúcio Flávio Ali Faz um gesto Faz o gesto De número 2 De segunda trave O Adriano Fez um gol Lindo de falta Há pouco Está ali pronto Para a cobrança Jean Emerson Gabriel Sandro Hiroshi Todos na área Do Ituano Vai lá o Adriano Deixou para o Lúcio Flávio Vem direto A cobrança O brasileiro Do ano retrasado Ele fez um gol Exatamente assim Contra o Corinthians O pior é que o goleiro Acreditou que ia ser Centrado A bola Ele se mexeu antes Quase tomou o André Luiz Esse gol contra o Corinthians Foi jogando pelo Paraná Clube O Lúcio Flávio O Lúcio Flávio Aí o Elson Está marcada a falta Sobre ele Passamos de 24 minutos e 50 Do primeiro tempo Adriano de falta São Paulo vencendo 1 a 0 Vinícius Elson Faz o levantamento Na ponta direita Para o Fernando Foi muito forte Só lateral Copa do Mundo Para a Globo Guaraná Antártica Original do Brasil Como botar fé Torcida do São Paulo Não para um só instante Você viu que a Ola Está bonita E Ola A gente sempre lembra De Copa do Mundo Criação da torcida mexicana Em 86 Olha o Juliano De longe Que bonito Roger Pegou Uma canhota Um chute De esquerda O Juliano Em defesa Do Roger Tem o Itano De novo Com o Lúcio E o Paulo César Marcou a falta O Lúcio Tentou chegar A linha de fundo A impressão Que houve um toque Na jogada Houve um toque Do Lúcio Mas depois Ele cai Mas a falta Já havia acontecido O toque Foi involuntário Você viu Vai lá Vai lá Para fazer a cobrança O time do Itano Vai o Pierre Na cobrança Ajeitar de novo Em levantamento Para o São Paulo Bola rolada Ela explode no corpo Do Reinaldo Domina e sai jogando Contra-ataque do São Paulo Agora 3 contra 1 Sandro Hiroshi Tentou no comando Para o Reinaldo Não foi a opção Mais adequada Não O Reinaldo Estava impedido Também Exatamente O Everaldo Vai ter que ser Atendido Agora pela maca O convidado Hoje da Globo Lateral Paulo César Está aqui com a gente Paulo César Sobre a posição Lá do Gabriel Você que trabalhou Na última temporada Com o Oswaldo de Oliveira Qual deve ter sido A orientação do técnico Do São Paulo Lá para o Gabriel Você vê que o O Sandro Hiroshi A hora que o O São Paulo está atacando Que a bola vai virando Para o Gabriel Você vê que o Sandro Hiroshi Já se coloca Atrás do Lúcio Para que o Lúcio Não suba Então A hora que vai dar O primeiro combate No Gabriel O Gabriel já Já dominou A bola E já está Quase dentro Da área Do próprio Ituano Então acredito que O Oswaldo Fez isso Com o Gabriel Para que Não deixe O Lúcio Atacar muito Os internautas De todo o Brasil Continuam participando Nós temos uma Uma frase aqui De um internauta Colocar uma mulher Na pandeirinha Deixa o futebol Mais bonito É o Samir Correia Lá de Guaissara Interior de São Paulo Sobre a Ana Paula Silva Oliveira Trabalhando hoje Como assistente Aqui na decisão Do Morumbi Principalmente A assistente É bonita também E vem fazendo Bom trabalho Ana Paula A Silvia Captou o jogo De abertura Do Paulistano Do ano passado São mulheres Que trabalham Com competência No futebol A Ana Paula Estreou na primeira divisão Do futebol paulista No ano passado Ela mora em Sumaré No interior do estado E é estudante De comércio exterior A Eulino Já já o show do intervalo Informações da Copa do Mundo Estamos a um dia Da abertura da Copa do Mundo A quatro da estreia do Brasil Amanhã oito e meia da manhã França e Senegal ao vivo Direto do estádio De Seul Para você E segunda-feira Seis da manhã Direto de Ulsan Ulsan Brasil e Turquia São Paulo Com o Fábio Simplício Cruzamento Fechou o São Doce Corte do Lúcio Está jogando Oito anos É sempre bom A gente lembrar Que não há vantagem Na decisão O vencedor Fica com o título Em caso de empate Disputa por pênaltis Vejo o Reinaldo Não alcança Não A lateral do Ituano Copa do Mundo Está na Globo Topper A chuteira Mais desejada No País Da Copa Você viu Que pintou A bolinha Na tela Da Globo Gol Na decisão Do Super Campeonato Mineiro Lúcio Cruzeiro 1 Caldense 0 Há por cinco times Todos contra todos Em um turno A Caldense Que conquistou A primeira fase Do Campeonato Mineiro Joga pelo empate Nesse jogo Contra o Cruzeiro Podendo perder Até por dois gols De diferença Para ficar com o título Do Super Campeonato Mineiro A Caldense Da cidade de Poços de Caldas O gol Você vai ver Daqui a pouco No show do intervalo Vem que esse processo De equipos interiores Não é só em São Paulo No ano passado Botafogo Esse ano Ituano Pelo horizonte Minas Gerais Da Caldense No Rio Grande do Sul 15 de novembro De Campobolo Olha o São Paulo Chegando aí Com o Hiroshi Deixou o Grêmio Fora da final Tá tudo bem aí Com o Eri Velton E o Adriano Mexe com a torcida O torcedor Responde Imediatamente Olha a Adriana Para fazer a coma No seu escanteio Vem o levantamento Corte do Lúcio Gabriel ficou esperando E o Lúcio Sai jogando Na verdade O corte foi do Elson O Lúcio ficou Para tentar Organizar o contra-ataque O Lúcio O Lúcio lateral esquerdo Do Ituano Veja aí O Basílio Levantamento É no Lúcio Do lado esquerdo Fernando pedindo Levantamento Olha o Fernando A bola foi desviada Sutilmente Pelo Jean Tirou da cabeça Do Fernando Juliano Levantou de novo Outra vez o Emerson E o Jean Pagou geral Para os companheiros Para os companheiros De defesa No primeiro cruzamento Deu uma bronca No Lino Que demorou a correr No Juliano Para a bola Sobrou aqui na direita Passamos de 32 minutos Deste primeiro tempo E o jogo Continua lá Do lado esquerdo Do ataque do Ituano Nas finalizações 5 do São Paulo 6 do Ituano No jogo Poucas 11 apenas Muito pouco Chute ao gol Aí vem a cobrança Do Pierre Faz o levantamento Roger O zagueiro E o Velton Já estava Movimentando a cabeça A expectativa De acertar a bola Esse é o Ademir O técnico do Ituano Foi volante Jogou no meio campo O Ademir Jogou no Botafogo do Rio Entre outros times Vinícius Aí o Lúcio Aí tentou o drible Sobre o Gabriel Usou bem a velocidade Vai no fundo Gabriel Chega na recuperação E joga para escanteio Aí o Gabriel Filho do lateral Ex-lateral Vladimir Jogou muitos anos No Corinthians Terceiro escanteio Teve três escanteios O São Paulo É o primeiro do Ituano Aí vem o levantamento Ele vê o Elton Se aproxima ali O Juliano Vinícius está na área Juliano faz a jogada Tendo um chute cruzado Vai o Roger Para fazer a defesa E hoje Depois do Big Brother Brasil Tem as divertidas confusões Do lar Doce lar Da grande família Amanhã Oito e meia da manhã França e Senegal O jogo de abertura Da Copa do Mundo Aí para amanhecer Sábado De sexta para sábado Irlanda e Camarões Os leões indomáveis Os africanos Estreando Três e meia da manhã Seis da manhã Uruguai e Dinamarca E às oito e meia da manhã Do sábado Alemanha e Arábia Saudita Claro Os jogos ao vivo Na Globo para você Ali o Lino Na cobrança do lateral Reinaldo Devolveu no Sandro e Roche Veloz Rolou atrás do Adriano Lúcio Flávio Simplício Reinaldo Está impedido Não está valendo O Simplício Eu fiquei até com a impressão Que ele chutou Essa bola Tentou colocar no cantinho Mas o Reinaldo Está adiantado Domina Faz o gol Não pode Não pode Bem assinalado O impedimento Pela Ana Paula Oliveira Dois impedidos Aliás Está sozinho o Vinícius 1 a 0 São Paulo Gol do Adriano Cobrando falta Você vai rever já já No show do intervalo Que vai ter informações Da Copa do Mundo Estamos A um dia do início da Copa Amanhã Oito e meia da manhã O jogo de abertura França e Senegal E já já No show do intervalo A equipe da Globo Trazendo As últimas informações Da Copa do Mundo Já já No show do intervalo O Zona Bola Maldonado Foi desarmado Pelo Everaldo Vem aí o Juliano Jogou na direita Fernando Gaúcho E ali o Jean O Juliano Disputou O Campeonato Paulista A primeira fase Digamos assim Pela União São João Fez 10 gols E foi um dos destaques Como o regulamento Permitia a inscrição Dos jogadores Para o Super Campeonato Foi contratado Pelo Ituano Esse é o Lino O regulamento Deixando claro Que são duas competições Por isso então Ele pode jogar Um no outro É o mesmo caso Do Oliveira Que está no banco De São Paulo É atacante Ele disputou O Campeonato Paulista Pela Matonense E agora o Super Paulistão Está no banco de São Paulo Olha o Reinaldo Tentou jogar Na direita Santos Sando e Rocha Tentou o chute Era o Lúcio E o Flávio Jogou para fora Fechou lá pela direita E jogou para fora Copa do Mundo Está na Globo Skol A cerveja Que desce redondo Olha o Basílio Botou na frente Que velocidade Basílio A chance do empate O Basílio O Jean Mais uma vez No Mano a Mano Não acompanha o Basílio Veja aí Bota na frente E aí Adeus Até logo Já disse Mano a Mano Basílio e Jean Basílio vai ganhar Todas Todas Agora Noronha Não é fácil não Arrumar um entre os onze Do São Paulo Que estão em campo Com velocidade E arranque Para marcar o Basílio Mas faz uma marcação dupla Não é deixar apenas um zagueiro Marcando um atacante Com essa velocidade Juliano Fábio Simplício Roubada de bola Está jogando com o Lúcio Flávio Aí o Reinaldo Esse é o Jean Recebe Lino Aí o Gabriel Reinaldo Morte do Pierre Fábio Simplício Lutou muito Mas Lúcio ficou com essa bola E arma O ataque do Ituano Everaldo Juliano e o Basílio Esse é o Everaldo de novo Nelson e o Juliano Levantou para o Fernando De cabeça Jogou para fora Copa do Mundo Está na Globo Embratel Quer se dar bem 21 todo dia Passamos os 39 minutos Everaldo 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 Juliano Fernando Gaúcho Esse é o Elson Lúcio Lúcio Veja a marcação do Gabriel Outra vez o Juliano Aí o Pierre Everaldo Everaldo Levou com o braço Está dizendo O Paulo César De Oliveira Marcando a falta Internautas de todo o Brasil Mais uma vez Aí o momento do toque Temos o resultado Da enquete No primeiro tempo A família Está presente no Morumbi Hoje Está bonito o Morumbi Você aprova a entrada De Juninho Paulista Como titular Da seleção brasileira Sim 83% Não 17% A opinião dos internautas Está aí o nosso endereço Continue participando Com a gente Seleção fica mais ofensiva Com Juninho Paulista Não fica Noronha Ela ganha mais opção De saída de bola Para o ataque Porque tinha apenas O Ronaldinho Gaúcho E os dois laterais Agora com Juninho Vai ter mais uma saída De bola Para o ataque Em vez de dois volantes Apenas um O Emerson E o Juninho Aí o Lino Lúcio Flávio Adriano Veinaldo Sobrou Sobrou no Sandro E Roche O Vinicius Mesmo Cair Brigou Brigou E conseguiu Sair jogando Para o Ituano E muitas crianças Também hoje No Morumbi É bom a gente Repetir aquela história Do jogo De uma torcida só A família Se sente mais segura Em função dos conflitos Que ocorrem Fora dos estádios Hoje em dia Principalmente fora Encontro de facções Organizadas É aí o Juliano Fernando Gaúcho Tanara Vem cruzamento Para ele Maldonato Joga para escanteio Luiz O maior público Registrado no Morumbi Neste ano Foi no jogo Corinthians e Brasilienses 65.627 pessoas Outro jogo Como o de hoje Jogo de uma torcida só O fenômeno Não é só aqui não Caxias do Sul Morreu Vai para fazer a cobrança O Lúcio No escanteio Subiu para atirar Lá atrás O Reinaldo Ajudando a defesa Era o Lino Que estava na jogada Também O Lino Tocou na bola E houve falta Sobre o Lino Aí o Gabriel Fábio Simplício E a falta Sobre o Hiroshi Vai lá para fazer A cobrança O Adriano O Flávio Abre aqui Para a esquerda E o Adriano Olhou Olhou ali O chamado Bico da bola Botou com todo carinho Será que vai tentar Direto de novo O Adriano Já fez um de falta Hoje Adriano Para a cobrança Aí de pé Direito Que bomba Gol Do São Paulo Outra vez Adriano Camisa Camisa número 10 Agora com a contribuição Do camisa 7 PM A bola tensinha na cabeça do PM Vai lá no cantinho O goleiro André tenta voltar Mas não consegue 44 minutos De novo Adriano São Paulo 2 a 0 Eu ia dizer que o goleiro falhou Mas depois da repetição do lance Eu vi que ela tocou na cabeça do jogador Do Ituano Ele desviou do goleiro Coitado Foi traído O primeiro companheiro Involuntariamente Claro Mas foi Está chegando o show do intervalo Já já As últimas informações da Copa do Mundo Os lances do primeiro tempo aqui do Morumbi Os gols desta vitória parcial do São Paulo Por 2 a 0 O seu dedo do São Paulo Já gritando É campeão É cedo Chegada do linho O lateral favorece O time do Ituano Vamos até 45 Veja o trabalho do Elson Esse é o Pierre Lúcio Flávio vai A marcação agora do Lúcio Chama do Fábio Simplicio Elson Levantou no Basílio Ele, o Emerson Domina É muito perigoso O Basílio Deu atrás Tentou o domínio O Fernando Acabou perdendo Para o Fábio Simplicio Aí o lateral favorecendo o Ituano 46 minutos Estamos por conta do Paulo César de Oliveira E ele agora Na pita Fim de papo No primeiro tempo 2 de Adriano São Paulo 2 e Ituano 0 O show do intervalo Começa com o Mauro Taliaferri E o Abel Neto Estou ao lado aqui do Adriano Autor dos dois gols do São Paulo Vamos ouvir As duas faltas É o que nós fizemos ontem Nós treinamos Nós Viemos aqui no Morumbi Para pegar essa bola parada Algum lance que poderia decidir A partir das duas Fui feliz em dois lances Vamos continuar Para a gente pegar o título A torcida já está gritando É campeão São Paulo já é campeão? Não Não podemos Achar que já ganhamos Temos a vantagem de dois gols O torcedor tem que Fazer a festa Mas nós aqui dentro Nós temos que estar Com a consciência E manter o resultado Para no final da partida Sim comemorar o título Obrigado Abel Neto Estou com o atacante Fernando Gaúcho O que o time tem que fazer Para tentar virar esse jogo Ou tentar pelo menos Um empate Nesse segundo tempo Vamos aqui Tem que explorar mais O contra-ataque Mais na frente Procurar evitar De fazer falta Na grande área Porque o Adriano Já conseguiu acertar Dois chutes E vai complicar Mais ainda para nós Obrigado Fernando Luiz Roberto Seguindo com o nosso Show do intervalo Está uma festa No Murumbi Casa cheia Veja O título do São Paulo Está de bem com a visão De dois para o São Paulo Zero para o Ituano São Paulo não mudou O Ituano tem duas alterações Tita número 16 No lugar de Juliano Número 10 E outro atacante O Silvinho Número 18 No lugar do lateral direito Juliano Autoriza Paulo César De Oliveira Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo No Murumbi Lembrando que o Ituano Corre Pelo empate Pelo menos Para levar a decisão Para os pênaltis Primeiro jogo 2 a 2 Na cidade de Itu Aí o Emerson Vai sair jogando o Roger Aí o Chileno Maldonado Lino Boa arrancada do Lino Jogou na esquerda Com o Sandro Hiroshi Lúcio Flávio Reinaldo na área O Lino ficou sentindo Aí o Simplício Está caído o Lino Contra-ataque do Ituano Nas costas da do Lino Está lá na frente caído Vem o Basílio Foi para a área Ele e o Jean Tentou o levantamento Silvinho Jogou atrás Vem a bomba do Fernando Voltou no Lúcio Outra vez o Silvinho Botou na frente do Gabriel Na linha de fundo Para o César de Oliveira Vai marcar o escanteio Ele ficou na dúvida Olhou para a assistente A Ana Paula de Oliveira O Lino voltou um pouco Mas caiu de novo Problema no rosto E aí o Vinícius Está sendo punido Pelo cartão amarelo E o cartão Foi pela falta Que ele fez no Lino Lá no setor intermediário De ataque Do São Paulo A jogada seguiu Lei da vantagem Na primeira paralisação Então mostra O cartão Para o jogador faltoso Nesse caso Embora ele tenha Observado a vantagem Como o São Paulo Ficou sem o Lino Não houve vantagem nenhuma O Ituano recuperou a bola E fez a jogada toda Lá na posição Onde o Lino não estava Deveria estar Se estivesse inteiro Aí o escanteio Para o Ituano Vai lá o Lúcio Olha o Basílio Houve um toque Do Basílio No entendimento Do Paulo César de Oliveira Bom Noronha O técnico do Ituano Veja o momento Do toque do Basílio Com o braço esquerdo Faz entrar dois jogadores Um atacante E o Tita Que joga também No meio de campo Mas originalmente É atacante Para o time Ficar mais ofensivo Saiu por tudo ou nada Evidentemente Botou dois homens Mais de ataque Perdendo por 2 a 0 O que ele tem que fazer? Acho que é tudo Recuo do Geno Para o Roger Aí o trabalho Do Edivelton É o som Chegou o Lúcio Flávio Deu um toque No simplício Aí o Pierre Jogou lá Para frente E a bola foi Confirmação de uma Das duas substituições Do Ituano Para o segundo tempo A bola foi desviada E o Juiz Marcou O escanteio Acerta A partir de amanhã 6h30 da manhã Bola rolando França Senegal E a Copa do Mundo Na Globo Veja o Lúcio Amanhã portanto Às 8h30 da manhã Já a partir das 8h Todas as informações Da abertura Da 17ª Copa do Mundo Silvinho 18 O atacante Saiu o lateral Juliano Aí vem cobrança De falta Elson faz o levantamento Roger vai saindo Socorro é gal Sai jogando o São Paulo Com o Maldonado Aí vem contra-ataque Do São Paulo Maldonado Sandro Hiroshi Vai passar pela ponta esquerda Lúcio Flávio Pela direita Maldonado Jogou no Hiroshi Adriano e Reinaldo Na área Cruzamento Vinicius tirando Lúcio Flávio Com o Gabriel Veja aí o Gabriel Com o lance individual Vantagem Está observando O Paulo César Oliveira E a recuperação Agora do Lúcio Para o Ituano Olha o Jean Recuando Roger com o Lino Reinaldo Ele e o Erivelton E a falta Sobre o Reinaldo Vinicius no Hiroshi Mas o Paulo César Está dizendo que a bola Estava em movimento A falta A cobrança Não havia sido autorizada Portanto o lance Seguinte O jogo estava parado Não houve falta Né Marcelo Sorte do Vinicius Porque ele segurou O jogador Era o lance De cartão amarelo Ele acabou de receber O amarelo E tem que ir para a rua Teve mais sorte Que juízo Esse lance aí A falta é clara Né mesmo Mas a bola Estava parada O jogo estava parado Não valia mais nada O que é o Lino? O que é o Lino? Recuperação do Ituano Nelson com o Basílio Fernando Gaúcho Vai lá para a área Silvio fica do lado esquerdo Certo, certo Todo certo Que é o carrinho Olha ali O Basílio entra por baixo Na bola Mas a bola está muito junto Da perna do jogador De São Paulo Isso é muito perigoso Então ele está Age certo O Paulo César de Oliveira Inibe esse tipo de jogada Olha ali Muitas vezes O Paulo César aqui do lado Sabe disso Essa jogada é mais perigosa Até quando é pela frente Não é Paulo? Porque a perna Fica trancada na grana História no joelho Realmente é perigoso Ele pode machucar Tem uma contusão muito grave Aí no jogador E depois o Basílio Quase atingiu o Simplício Com barato ali O Paulo César não puniu Nenhum jogador Depois da confusão Administrou na verbal Aí o Adriano Homem dos dois gols Da decisão Os dois em cobrança de falta Veja o trabalho Veja o trabalho do Emerson O interior paulista Que já fez duas vezes O campeão Na década de 80 Em 86 Com a Inter de Limeira E em 90 Com o Bragantino Algonado com o Sandro Hiroshi Aí o Adriano Tem liberdade Dá pra experimentar o chute Preferiu jogar no Simplício É o Abriel Lúcio Flávio deixou Sandro Hiroshi Devolveu no Lúcio Melhor para o Murivel E aí a falta Sobre o Silvinho Luiz Diga Só confirmando Uma informação Eu perguntei aqui Para o representante Da federação Ele me disse Que o cartão amarelo Do jogador do Ituano Foi para o número 8 Elson Roger Ele O Basílio A dividida Quase na linha De fundo Tem que marcar O escanteio Né É o que vai fazer Aí a Ana Paula De Oliveira O Roger Tenta Com o corpo Proteger a chegada Do Basí Depois ele agarra E sai com bola E sai com bola e tudo Pela linha de fome Ficou reclamando O jogador de São Paulo Foi reclamar Vocês viram o gesto Brasileiro Brasileiro Tá aí o nosso endereço Você continua interagindo Conosco Mandando seu recado Participando Do futebol 2002 É o lateral E o Lúcio agora retribuindo o jogo perigoso, deixou o pé solando ali, olha só, entra lá no alto, atinge o Maldonado e a falta está marcada. O São Paulo que é detentor de 20 títulos estaduais, contando o título do São Paulo da Floresta, clube que deu origem ao São Paulo Futebol Clube. E chega a decisão deste super paulistão, a nomenclatura, a definição super paulistão não é um fato inédito no futebol paulista, no ano de 59, Santos e Palmeiras terminaram o campeonato juntos, se estabeleceu então uma disputa extra denominada super campeonato, com 3 jogos, 2 empates e uma vitória do Palmeiras no último jogo, e o Palmeiras foi o super campeão paulista de 59. Sandro Rocha, olha o cruzamento para o Reinaldo. Everaldo chega na marcação, vai lá o Reinaldo. Desarmado sai jogando o Ituano. Daqui a pouco, depois do futebol, capítulo inédito de Coração de Estudante. E amanhã, bola rolando às 8h30 da manhã. França e Senegal vai começar a Copa do Mundo. Segunda-feira, 6h da manhã, Brasil e Turquia. Mas o encontro está marcado. Já de sábado para domingo, de domingo para segunda. Ao longo de toda a madrugada, os jogos da Copa, as informações diretamente da Coreia. A cobertura completa da Copa do Mundo para você na Globo. Sábado para domingo, Irlanda, Camarões. Uruguai, Dinamarca, Alemanha e Arábia. São jogos de sexta para sábado, para amanhecer sábado. Quer saber para amanhecer domingo? São quatro jogos aí. Argentina e Nigéria, 2h30 da manhã. Paraguai e África do Sul, às 4h30 da madrugada. Inglaterra e Suécia, já às 6h30 da manhã do domingo. E Espanha e Escovênia, às 8h30 da manhã do domingo. Tudo ao vivo para você. Aí o Maldonado. São Paulo vencendo por 2x0. Dois gols de falta. Os dois do Adriano. Aí a falta do Everaldo sobre o Simplício. É a empolgação do torcedor aí. Tá na Globo, né? Na realidade, eu acho que ele chegou a acertar. Mas a forma como ele entrou levou o Paulo César a paralisar a jogada. E não precisa acertar também, né? E a criançada também presente no Murumbi hoje. Veja o Gabriel. Aí cruzamento o Reinaldo. Saiu bem o André para fazer a defesa agora a Noronha. O Ituano abusando das faltas nesse momento do jogo. Principalmente o Vinícius e o Severaldo. Ele está entrando sempre para matar a jogada. Me parece muito nervoso o time do Ituano. Muito nervoso. Eu lembro que nove dos onze jogadores do Ituano, o time que saiu jogando, jamais jogaram no Murumbi antes. A gente joga no Murumbi, especialmente numa situação como hoje, decisão, casa cheia. O Paulo César, lateral Paulo César, do Fluminense, agora no Paris Saint-Germain. Mesmo sendo um time menor, o jogador sente um estádio cheio, um infarto novo? Ou depois que a bola rola, tudo passa? Ah, não. Depois que a bola rola, tudo passa. Sente aquele friozinho na barriga de primeira vez, mas depois que a bola rola, as coisas vão naturalmente. Chegamos aos 14 minutos do segundo tempo. São Paulo vencendo 2 a 0. Recuperação do Everaldo. Fernando Gaúcho. Jogou mais à frente no Tita. Caiu o Tita de novo. Deixadinha no Basílio. Passou o Lúcio do lado esquerdo. Veja o Basílio. Esse é o Lúcio. O Silvinho está pedindo. Cantou o drible sobre o Gabriel. Roubada de bola do Gabriel. E aí o passe para o Lúcio Flávio. Sai jogando consciente o São Paulo. Óbvio simplista o Sandro Hiroshi. O arranque, a velocidade. São fundamentos fortes do Sandro Hiroshi. Mas ele foi parado aí com falta. Aí o Simplício. Lúcio Flávio e Sandro Hiroshi. 18 faltas do Ituano. 17 do São Paulo. Lúcio Flávio. Jogou. No Reinaldo. Um drible. Tentou outro drible. Acabou sendo desarmado o Reinaldo. Olha lá o Silvinho. Melhor para o Adriano. Aí o Maldonado. Lúcio Flávio e Hiroshi. Devolução do Lúcio Flávio. Levantamento para o Reinaldo. Marcado pelo Everaldo. Veja aí o Reinaldo. Se aproximou do Suflávio. Limpou de esquerda para o primeiro gol. Jogou para fora. Copa do Mundo. Está na Globo. Itaú. Seja cliente Itaú. O banco feito para você. Até torcedor do Grêmio na arquibancada do Morumbi hoje. Passamos de 16 minutos deste segundo tempo. Um 2 a 0 São Paulo. Não conseguiu torcer para o Grêmio. O Campeonato não é luxo, né? Ficou fora porquinhos de campo bom. Mas a paixão continua, com certeza. Está com cara de preocupado o torcedor do Ituano. Mas pode ter certeza que o Ituano cumpriu um papel muito bonito nesta temporada. O Campeonato Paulista foi extremamente equilibrado. O time conquistou o título com um ponto apenas de vantagem sobre o Neon São João. Trocando passos o time do Ituano, o Tayo Vinícius. Recomença lá com o André. Everaldo. Veja a marcação do São Paulo na saída de bola. Albonado. No comando, Lúcio Flávio. Levou para o pé direito, bateu. Bola vai à esquerda do André. Agora o São Paulo começa a criar oportunidades. Tinha o dovilho, tocava a bola, mas não criava oportunidades. Agora sim, por duas vezes, Lúcio Flávio quase marcou o São Paulo pensando realmente em ampliar a vantagem. Com o peito, o Emerson ajeita ali para o Simplício. Hoje, depois de Oclone, as emoções do Big Brother Brasil. Reinaldo. Vai para o lance do Vidal, bota na frente o Reinaldo, ele e o Vinícius. Lance limpo do Vinícius. Fábio Simplício, roubada de bola. E o Vinícius consegue limpar ali a área do Ituano. E aí a falta sobre o Adriano. Fica sentindo, aí leva a mão ali às costas. Veja a chegada do Everaldo atropelando o Adriano. Sempre ele, né? Bate muito essa galera. O Internauta tem aqui uma questão com o Noronha. Você que está navegando pela grande rede, mandando suas mensagens, participando com a gente. Noronha, qual atacante é mais completo, Basílio ou Reinaldo? É a pergunta do Márcio Andrade de Caliacica, Espírito Santo. São inteiramente diferentes. Noronha responde já, o São Paulo aperta com o Lúcio Flávio. Reinaldo pedindo, levantamento é do Reinaldo. Chegou para tocar nessa bola o Everaldo e joga para escanteio. Basílio é jogador de velocidade, explora bem a velocidade. O Reinaldo é jogador um pouco mais de força, é que é alguma técnica. São inteiramente diferentes. Vai lá o Adriano para fazer a cobrança do escanteio. Everson, Jean, os dois zagueiros do São Paulo na tentativa da jogada aérea. Aí vem Adriano, bateu fechado. Sobra do Lino. Faz o levantamento. Everaldo tira. Ainda sobre o atacante Basílio, ele tinha um contrato de três meses com o Ituano. Esse contrato terminou ontem. Ele renovou por mais um mês para esse jogo de hoje. Em São Paulo, roubada de bola do Gabriel. Aí o Reinaldo. Faz o levantamento para o Adriano. Cortou. Everaldo está jogando o Ituano. Aí o Silvinho. E a falta do Emerson sobre ele. Hoje, depois do Big Brother Brasil, tem as divertidas confusões do Lardo Cilar, da grande família. Então a bolinha na tela da Globo tem gol na decisão do Super Mineiro, hein? É o segundo do Cruzeiro, Wendel. Cruzeiro 2, Caldense 0. Tensão lá em postas de caldo. O Cruzeiro fizer mais um, estamos com 20 no segundo tempo. Cruzeiro precisa de 3 a 0 para ser o campeão. Aqui o Ituano chegando. Veja o Fernando. Marcado pelo Jean. Jogou atrás. Aí o Elson. Levantou no título. O domínio. O Roger saiu para defender. E aí o Adriano. Reinaldo. Passou o Fábio Simplicio. Recebe o Fábio Simplicio. Foi na dividida. Sobrou no Reinaldo. Pé direito. Reinaldo, São Paulo. Reinaldo, número 11. É o terceiro gol do São Paulo na decisão. O tricolor se aproxima do título do supercampeonato paulista. Reinaldo, o homem em decisão. Sempre deixa sua marca. Hoje não é diferente. Pegou no ar. Pé direito. 21 minutos. 3 para o São Paulo. Reinaldo, 0 para o Ituano. Pegou um rebote das bolas prensadas de dois jogadores. Um do Ituano para o São Paulo e bateu de primeira. Bateu bem, meio de efeito no canto. Belo gol. Aí, Osvaldo de Oliveira. Primeiro chute do Reinaldo no jogo. Para o fundo da rede. É a oitava final de que o Reinaldo participa. A sétima em que ele faz gol. Tem pé quente. Cortou o Emerson. Agora vai sobrar para o Silvinho. Aí, chegou o Jean limpando. Daqui a pouco, mais um atacante no Ituano. Atacante Lelo. Copa do Mundo. Para a Globo. Guaraná Antártica, original do Brasil, como botar fé. E a manhã, oito e meia da manhã. Bola rolando. Começa a Copa do Mundo. Começa a maior festa do futebol. E a festa do São Paulo aqui é grande. Família toda no Morumbi. Tem muita gente no Morumbi. Que grande público no Morumbi hoje. Confirmando a alteração. Saindo o Fernando Gaúcho, número nove. E entrando o Lelo, número dezessete. É o Ademir, Noronha tentando. Botando os atacantes que ele tem no banco de reservas. Ele tem três coisas contra ele. Primeiro, o placar adverso. Que é largo. É quase uma goleada. O goleado dele. Segundo, o tempo. Que é pouco para reagir. Tem mais do que. Mais trinta minutos no máximo. E em terceiro lugar, não adianta encher o time de atacantes. Se a bola não chegar até eles, não vai resolver coisa nenhuma. Aí o Basílio. Faz a tabela, recebe na direita. Maldonado acompanha. Silvio e Tita na área. O jogo está parado. Falta lá atrás, está marcando o Paulo César de Oliveira. Até na hora que se resolvesse, não é? Mexer o atacante. Botava um goleiro, mais dez atacantes. Pronto. Alguém levou um amarelo ali. Parece ter sido o Jean. Foi o Jean. Então, amarelo para o zagueiro Jean do São Paulo. Jean costuma dizer que sofre muito como torcedor. Foi até gandula aqui no Morubi, o Jean. Veja aí a falta para o time do Ituano. O Vinícius pega muito forte. Você sabe, para ele não tem posição. Pode ser do lado direito, do lado esquerdo. O Lúcio também está posicionado. Você viu no detalhe o Lúcio. De pé esquerdo é o Lúcio na cobrança. Copa do Mundo. Está na Globo. Topper, a chuteira mais desejada no país da Copa. Decisão do Super Campeonato Mineiro. A bolinha pintando aí. Joãozinho é o terceiro gol do Cruzeiro, hein? Cruzeiro 3 a 0 sobre a Caldense. Fazendo o placar que precisava para chegar o título do Super Mineiro. Joãozinho que é filho. Daquele famoso Joãozinho, tempo do Palinha. Ponta esquerda, ponta esquerda. Extraordinário. Toque do Pierre. E o escanteio oferecendo o São Paulo. Olha só, que mensagem. O sorriso aberto no rosto. E essa palavra mágica. Todos nós precisamos muito. Muita paz. Vai lá para fazer a cobrança do escanteio Lúcio Flávio. São cinco escanteios para cada lado. A bola parada é com o Adriano. Mais uma mensagem de paz aí. Preocupação do goleiro André. Vai lá o Adriano para fazer a cobrança. Jean na área. Emerson também. Levantamento. Olha o Jean de cabeça. André para fazer a defesa. A falta sobre o Basílio. A manhã, oito e meia da manhã. Bola rolando para a França e Senegal. Ao vivo na Globo. Vem o Ituano com o Basílio. Desarmado na bola pelo Simplício. E agora contra-ataque do São Paulo. Reinaldo. Mano a mano com o Elivelton. Já driblou o Elivelton. Rolou. O Sandro. Gol do São Paulo. Sandro Hiroshi, número nove. O contra-ataque foi mortal. Reinaldo. Levou a marcação do Elivelton. E aí rolou. Com açúcar para Sandro Hiroshi. E de pé direito mandou no cantinho do André. Comemora o saldo de Oliveira. 27 do segundo tempo. O São Paulo está muito próximo do título de supercampeão paulista. Sandro Hiroshi. 4 a 0, São Paulo. Esse ninguém tira mais não. 4 a 0. Faltando uns 25 minutos para terminar o jogo. O São Paulo é taticamente muito superior. Eu acho que o Ademir mexeu mal no time dele. Mexeu do atacante. Isso não resolve. Enfim, o São Paulo não está com o título na mão. Com todos os méritos. Jogamos a 28 do segundo tempo. 4 a 0 para o São Paulo. 2 do Adriano no primeiro tempo. Reinaldo e Sandro Hiroshi. Nesse segundo tempo. Olha o Lúcio. Tentou botar na frente. Simplício acompanha. E o Jean jogando essa bola para esse canteio. Bandeira do São Paulo. Bandeira do Brasil. É o clima de Copa do Mundo. Muitas bandeiras do Brasil no estádio do Morumbi. Clima de Copa já toma conta no país inteiro. Aí o escanteio para o Itano Vinícius lá na área. Também o Silvinho. Roger vai saindo. Adriano e Sandro Hiroshi. Ele e o Everaldo. Lúcio Flávio. Aí o Sandro Hiroshi. Trabalha com o Gabriel. De novo no Hiroshi. Reinaldo devolvendo o Sandro Hiroshi Vinícius. É aí o Itano com o Basílio. E a falta sobre ele cometida pelo Emerson. Vai ser bonito com o cartão, Marcília. Eu já vi fotos piores desse jogo. Foi para eu não desacostumar de puxar o cartão do bolso. Não houve a falta. Um trichoque natural no futebol. Fez a cobrança do Lúcio. Corte do Jean. Jogada do Lelo na esquerda com o Lúcio. Bem o levantamento do Lelo. Tocou de cabeça. Na trave. Impressionante essa bola, hein? A troca sobre o Reinaldo agora. E essa? Se a do Emerson teve o cartão. Aí o cartão para o Erivelton. É o desacostumar do Lelo de cabeça. O Bate ficou torcendo ali. A bola bateu. Travessão e caprichosamente não entrou. E o Erivelton foi punido com o cartão amarelo. 30 minutos no segundo tempo. 4 a 0 para o São Paulo. Vai conquistando o título de super campeão paulista. Veja o Basílio. Botou na frente de esquerda. Foi lá o Rolfe. E ali o escanteio. O Basílio realmente é o único que incomoda nesse time do Ituano, né? É a última vez que o São Paulo conquistou o título. O Rio São Paulo do ano passado. O Roger estava no gol tricolor. Vai lá o Ituano para a cobrança do escanteio. Olha o desfio de Basílio. Gol do Ituano. Basílio, número 11. Na cobrança de escanteio, a bola deseada na primeira trave. Basílio só tem o trabalho de deixar a bola tocar no seu corpo. De Manzinho foi morrer no fundo do gol. 32 minutos no segundo tempo diminui o Ituano. É uma bola que incomoda e que faz gols também, Noruega. O desvio matou o goleiro. Tentou sair, a bola foi desviada. Não ficou no meio do caminho. O gol ficou aberto. Uma média de um gol por jogo neste Super Paulistão. O Basílio, o quarto gol dele nesta etapa do Paulistão, né? Semifinal e final do Super Paulistão. Chegamos a 32 minutos. Veja a roubada de bola do São Paulo. Contra-ataque com o Lucio Flávio. Reinaldo do lado esquerdo. Vai agora pelo comando. Olha o que foi errado do Lucio Flávio. Vem o Ituano. Valente Ituano. Eliminou o Corinthians. Uma vitória em Itu. Uma derrota por 3 a 2 em São José dos Campos. E aí vem o Ituano. Levantamento para o Basílio. De cabeça jogou pela linha de fundo. Vamos aos gols de Minas. Vamos aos gols de Minas. Vamos lá. Vamos lá. O Cruzeiro fazendo 2 a 0. E o Wendel fazendo o segundo nesse chute. E aí o Cruzeiro apertando. E Joãozinho de cabeça fazendo o terceiro. Resultado que está dando o título do Super Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. Levanta com 35 do segundo tempo. O Caldense esteve muito próxima. Pode perder até por dois gols de diferença. Tem que fazer um gol lá. A Caldense. Aqui o São Paulo vencendo o 4 a 1. E aí a falta sobre o Lucio Flávio. Daqui a pouco, depois do futebol. Capítulo inédito de Coração de Estudante. Aí a falta para o São Paulo fazer a cobrança. Uma verdadeira conferência ali entre os jogadores do São Paulo. Não é o Gabriel. Não é o Lucio Flávio. É o Adriano. O Reinaldo também estava ali, mas já saiu. Eu repito. O Lucio Flávio gosta desse tipo de cobrança. De cobrar diretamente para o gol mesmo. Vai deixando para o Adriano ou para o Gabriel. Vai o Adriano. Aí vem cobrança. Olha o levantamento. Dividido do Reinaldo com o Everaldo. Lateral favorecendo o Tricolor. E o Reinaldo mexendo com a torcida, pedindo o apoio do torcedor do São Paulo. Que lota o Morumi. O Reinaldo, que também é exemplo do Paulo César, que está aqui com a gente, é jogador do Paris Saint-Germain. O São Paulo está tentando a prorrogação do contrato. Deixa eu fazer silêncio aqui. Olha o Simplício. Botou na frente. Lúcio Flávio pedindo. Vem cruzamento. Forte do Everaldo. Maldonado com o Adriano. E a falta sobre ele. Olha o César. E o Reinaldo? Vai prorrogar esse empréstimo, São Paulo, com o Reinaldo? Ou ele vai lá para o Paris Saint-Germain junto com você? Bom, a princípio que eu sei é que ele tem que se apresentar no Paris, né? Mas eu acho que as negociações já estão bem adiantadas aí para que ele possa prorrogar o contrato dele com o São Paulo ainda. É, mas é uma história complicada essa do Reinaldo. O Reinaldo pertencia ao Flamengo. Aí o Flamengo vendeu o Reinaldo para o Paris Saint-Germain e ao mesmo tempo deu o Reinaldo como garantia de pagamento pela compra do Edilson que veio do Corinthians para o Flamengo. Essa confusão toda aí significa o seguinte. De repente o Reinaldo pode até e parar no Corinthians porque o Flamengo ainda não totalizou o pagamento pelo Edilson. Que confusão, né, Luiz? A obra dos dirigentes do futebol brasileiro. Daqui a pouco, depois do futebol, o capítulo inédito de coração de estudante. 36 do segundo tempo. São Paulo vencendo por 4 a 1 no Morumbi. E amanhã começa a Copa do Mundo. Olha, rolando às 8h30 da manhã. França e Senegal para você. Olha o Sandro Rocha e Reinaldo está livre. É para o Reinaldo, arrumando o simplício no cantinho. Foi lá o André para defender. Os internautas de todo o Brasil participam sempre com a gente. É um convite para você, internauta. Amanhã, logo depois do Globo Esporte, por volta de 1h30 da tarde, estarei naquele bate-papo virtual. E você participando nesse endereçório. www.globo.com.br Copa 2002. Vamos falar de Super Paulistão, de Copa do Mundo, para lá de esporte. Amanhã, espero por você. Um bate-papo virtual na Globo.com. Por aqui o São Paulo trocou. Saiu o Lúcio Flávio, número 8, para a entrada de Souza, número 18. Aí o Lúcio. Veja o Basílio. Chegada do Gabriel. É o Ituano. São Paulo vencendo 4 a 1, 37,50. Vai se aproximando da conquista do Super Paulistão, o Tricolor. Olha o Ituano. Gabriel. Chegou tirando. Jogou de presente para o Pierre. Aí o Basílio. Faz o giro. O Everaldo. Lúcio jogou no Elson do lado esquerdo. Vem o Ituano. Aí o Elson. Vai para a jogada individual. E o São Paulo se manda para o contra-ataque. Aí o Souza. Sando Irochi. Faz o levantamento para o Reinaldo. Copa do Mundo. Para a Globo. Skol. A cerveja que desce redondo. O gol do Basílio. E câmera colocada lá dentro do gol do Roja. Amanhã começa a Copa do Mundo. Oito e meia é o jogo, hein? Mas a partir das oito. A Globo mostrando tudo. A festa de abertura da décima sétima Copa do Mundo. Olha o São Paulo com o Reinaldo. Levou para o pé direito. Experimentou. Jogou para fora. Mais uma mudança no São Paulo. Vai entrar o atacante Oliveira, número 17. Saindo o Sandro Irochi. O homem que fez o quarto gol do São Paulo. Vai entrar o do Oliveira. Disputou o paulista pela Matonense. Revelado nas divisões de base do São Paulo. Ele é atacante. Também de velocidade. A essa altura, Sérgio Noronha, 39,40. Com 3 de vantagem no placar. O São Paulo está aí administrando a conquista do título. Eu não tenho mais dúvida. A partir do quarto gol. Eu queria até que... Olha aí. Chegando o Tono. Veja o Lelo. Jogou na direita. Vem o chute de esquerda. Jogou pela linha de fundo. Já nos 3 a 0, o São Paulo estava com a taça na mão. Internautas de todo o Brasil. Participando da enquete do segundo tempo. Enquanto você está revendo lá na câmera invertida o lance do Elson. Quem você prefere? Denilson, 87%. Rivaldo, 13%. Continua interagindo conosco. Está aí o nosso endereço. É, Noronha. Torcedor que é o Denilson, o time do Brasil. Barrando o Rivaldo. E aí você quebra o moral de um jogador da importância do Rivaldo. Barra no primeiro jogo. Como é que ele vai se comportar no resto da Copa? Que ânimo ele vai ter? Jogador fundamental para a seleção brasileira. Eu entendo que você é escala o Rivaldo. É isso, Noronha? Claro, eu escalo o Rivaldo. Até porque o Denilson é bom no segundo tempo. E você, Paulo César? Escala Denilson ou Rivaldo? Deixa eu complicar um pouco aqui, Paulo César. Escala Rivaldo, com certeza. Certo. Olha o São Paulo aí, chegando com... O Oliveira. Completou 21 anos no último domingo, Oliveira. Adriano, botou na frente. Mais atrás do Maldonado. Aí Souza. Vai passar o Linho do lado esquerdo. Souza levou bonito. Que jogada do Souza. Tentou mais um brilho da 4x1. Aí vai tentar fazer um gol antológico no Morumbi. Acabou desperdiçando. E aí a falta. Copa do Mundo. Ara Globo. Em Bratel. Quer se dar bem? 21 todo dia. O atacante Reinaldo, que está cansado, se queixou aqui de cansaço, vai saindo nesse momento muito aplaudido. No lugar dele entra o número 13, Rafael, lateral de São Paulo. Aí o Lúcio. Vem o chute cruzado. 42 minutos. 3 minutos para terminar a decisão do Super Paulistão aqui no Morumbi. Entou a bolinha na tela da Globo. Tem gol acontecendo lá no Super Campeonato Mineiro. Aqui vem o São Paulo. Olha o Souza. Recebeu. Jogou no comando. Rafael tentou um dobro diferente. Um toque. Talvez de letra. A bola foi pela linha de fundo. E é o quarto do Cruzeiro. Alessandro. Vamos ver o gol. Quarto gol. Do Cruzeiro. Aí o Alessandro. De longe bonito na gaveta. Cruzeiro Super Campeão Mineiro. De 2002. O jogo do Mineirão com 44 minutos. Aqui 43. Vem o Ituano com o Basílio. Jogando para frente. Engrandecendo a conquista do São Paulo. Veja o lindo. O Nézio Lúcio. Desarmar pelo Rafael. Gabriel. São Paulo foi campeão paulista em 2000. Ano passado. O Corinthians conquistou o título. E aqui o São Paulo apertando. Veja o Maldonado. Souza. Maldonado. De novo no Souza. Adriano. Fábio Simplício. Aí o Rafael. Troca passes no ataque do São Paulo. Rafael tentou o chute. Saiu completamente lascado. Mas a bola volta com o Rafael. Passou o Simplício pela direita. Rafael tentou o passe no Simplício. A recuperação é do Vinícius. Daqui a pouco. Depois do futebol. Capítulo inédito de coração de estudante. Vem o Ituano com o Tita. Bola para o Silvinho. Está jogando o Emerson. 44 minutos. Noronha. O São Paulo é o super campeão paulista de 2002. Com justiça. Venceu bem esse jogo. Uma goleada. Um adversário bravo. Um adversário que brigou. Que lutou enquanto pôde. Mas o São Paulo foi superior sempre no jogo inteiro. Taticamente muito melhor. Mas bem armado. Com mais disposição. Enquanto partiu para fazer gol. Chegou a goleada. A falta favorecendo o Ituano. Oswaldo de Oliveira. Depois de uma passagem pelo Fluminense. Um trabalho sempre competente. Volta ao futebol paulista. Onde ele conquistou títulos com o Corinthians. E logo de cara. Primeira competição com o São Paulo. Vai botar mais uma faixa no peito. Oswaldo de Oliveira. Dois minutos de acréscimos. Vamos a 47. Vinícius na cobrança da falta. O homem do chute forte do Ituano. Mate muito forte o Vinícius. Autorizado. Pegou pela linha no fundo. Agradecendo a presença do Paulo César. Lateral hoje do Paris Saint-Germain. Boa sorte lá. Paulo César ficou justo o título do São Paulo, Paulo César? Com certeza ficou justo. Eu que agradeço aí pelo convite aí. Boa sorte na França. Coisa chata pra parir. É, pois é, Márcio. Festa do São Paulo no Morumbi. Jogadores reservas. Já brincando com a torcida. Regendo o torcedor. Aí o Reinaldo. Que em seis meses conquistou o coração da torcida do São Paulo. 46 minutos. Um pro grito de campeão do Morumbi. E daqui a pouco, depois do futebol. Capítulo inédito de coração de estudante. Amanhã a partir das oito horas. França e Senegal. A festa de abertura da Copa do Mundo. E aí de sexta pra sábado. Encontro marcado nas madrugadas na Globo. Com todos os jogos da Copa do Mundo. Só quando aconteceram dois jogos simultâneos. Que não dá pra gente mostrar o dois ao mesmo tempo. Você vai acompanhar. A décima sétima Copa do Mundo na Globo. Aí o Reinaldo. Região do torcedor que lota o Morumbi. O Osal de Oliveira cumprimenta. Vizinho do jogo. Vizinho do jogo. A pita Paulo César de Oliveira. O São Paulo é super campeão paulista em 2002. Festa do São Paulo no Morumbi. Um abraço do Oswaldo de Oliveira no técnico do Duano. Tá aí o Oswaldo. Que disse desde o primeiro instante. Que dividiria o título com o técnico Nelsinho. Que armou esse trabalho. Para este time do São Paulo. Vamos ouvir o Oswaldo Luiz. Vamos lá. Reverteu uma situação psicologicamente muito difícil. Você esperava em tão pouco tempo de trabalho? Graças a Deus. Você esperava em tão pouco tempo de trabalho? Já ganhou algum título tão rápido assim? Nós fizemos por onde, né? Esse título eu dedico ao Nelsinho. Sinceramente. Tudo no meu coração. Eu só dei continuidade ao trabalho dele. Parabéns, Nelsinho. Trabalha seu. Parabéns. Luiz. Diga. Estou aqui com o Sandro Irocha. Autor do gol do título. Sei que teve muitos problemas. Problemas de contusão na sua carreira. Queria que você falasse sobre essa conquista do título. Essa alegria, essa emoção. Ah, não tem nem palavras a emoção que a gente sente, né? Diante do estádio lotado. O Concilio compareceu. Fazer gol é sempre importante. Eu, né? Particularmente tive muitos problemas. Fiquei muito tempo sem marcar. Mas vem hora boa, na hora certa. E agora é só comemorar. Obrigado. Reinaldo, você falava no começo do jogo que você é pé quente. Foi mesmo, né? Fez mais um desse título. Graças a Deus. Mais uma vez aí. Eu sempre vou continuar a estar campeão pelo Flamengo. Estou comemorando mais um título aí pelo São Paulo. Fazendo mais um gol. Para ninguém ficar completo agora é só o Flamengo 70 em cima do Vasco. Que aí o meu primeiro semestre vai estar feliz. Fica no São Paulo? Não sei. Não sei. Está muito difícil, mas permanece. Mas vamos fazer o possível. Informando que o Cruzeiro é o supercampeão mineiro. Encerrado a vitória por 4 a 0. Aqui o São Paulo 4 a 1. Você está revendo os gols do título. Primeiro do Adriano de falta. O segundo também. Ela desviou no Pierre. O terceiro sem pulo, Reinaldo. E o quarto passa de Reinaldo. E a finalização de Sandro Hiroshi no cantinho. Os quatro gols do São Paulo supercampeão paulista. Luiz. Vamos lá. Aqui ao lado do zagueiro Jean. É um certo alívio, além da emoção de ser campeão, vocês terminarem esse semestre com o título. Depois de ter chegado nas finais do Rio-São Paulo e da Copa do Brasil e não ter conquistado. Lógico. Título é título. Tentaram diminuir esse campeonato, mas não importa. O importante é que nós fomos campeões. E agora é trabalhar muito para que, no segundo semestre, a gente possa conquistar mais títulos. Obrigado. Tô aqui com o goleiro Roger, cumprimentando o pessoal da comissão técnica. Roger, substitui o Rogério Senna e já não é fácil. O goleiro que tá na Copa do Mundo, na seleção brasileira. O que esse momento significa para você sendo campeão pelo São Paulo? É tudo. Eu acho que eu sou um predestinado, graças a Deus. É a terceira decisão que eu participo no São Paulo e duas conquistas. Os dois últimos títulos. As duas últimas fotos de campeão estavam presentes. Então, nada melhor do que começar um segundo semestre já com o título e dar continuidade de trabalho no São Osvaldo. É um presente pra mim, que meu contrato tá acabando agora. Então, nada mais do que mostrar que eu quero permanecer aqui, que meu lugar é no São Paulo e eu vou fazer de tudo pra honrar o caminho do São Paulo sempre. Agora os jogadores do São Paulo ali sobre o distintivo, o grande distintivo do São Paulo. Aqui no estádio do Morumbi, tá aí o jovem São Paulino. E a festa continua. Do super campeão paulista de 2002, o São Paulo. Recebendo o carinho de sua torcida. E dá expectativa daqui a pouco de receber o troféu de campeão paulista. Diga. Aqui ao lado do Adriano, que abriu o caminho da vitória, né? Com os dois gols de falta no primeiro tempo. Dois gols fez o Adriano, os dois de falta. Porque chegamos na semifinal da Copa do Brasil, chegamos na final do Rio São Paulo e chegamos nessa final e conquistamos. Então, o início do ano, mesmo não conseguindo o título da Copa do Brasil, que levava a equipe a Libertadores. Mas o São Paulo fez uma bela campanha. Então, acho que nós estamos de parabéns. E merecer esse título, fazer essa festa com a torcida de São Paulo. Esse é o primeiro passo, inclusive, para chegar a Libertadores agora no segundo semestre. São Paulo tem a Copa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro. Os dois dão vagas para a Libertadores. É um passo importante, porque dá confiança, dá confiança a nós jogadores. A comissão técnica fez um trabalho muito importante com a nossa equipe. E nós vamos ter alguns dias de descanso. E quando retornar, a equipe vai retornar nesse clima de decisão. E a Copa dos Campeões é um campeonato que dá a oportunidade da Libertadores. Então, nós vamos em busca desse campeonato. Obrigado. Parabéns ao Adriano. São Paulo realmente vai ter algum período de descanso. Vai ter 10 dias, se representa no dia 10 de julho. Estou aqui, passando aqui perto do Fábio Simplice. Vamos ouvi-lo também. Sendo um pouquinho desleal, acho que esse jogo aí mostrou que eu procuro jogar bola. Eu nunca deixei um companheiro de profissão um bom tempo machucado. Sempre tentei chegar duro na jogada. Mas nunca tentamos ter desleal. Então, acho que hoje fiz uma forte marcação. Aí paramos. Eu, junto com o Maldonado, Adriano, o Lucio Flávio ali no meio. Paramos a marcação da equipe do Ituano, que foi importante. O Zabá, por isso, Fábio, você se sentiu algumas vezes criticado por ter um estilo de mais de marcação, mais duro de jogar? É, acho que até em casa eu era cobrado, né? Então, acho que isso ficou ruim pra mim. Então, acho que eu me conscientizei, né? Procurei jogar mais bola. Procurei chegar antes nas jogadas. Nunca chegar atrasado. E tá aí agora o resultado. Sempre gosto de pessoas me valorizando. Então, acho que agora é importante. É a festa do São Paulo. As várias gerações aqui no Morumbi. Avô, pai, netinho, netinha. E os jogadores. Na comemoração tá ali o Júlio Batista, que desfalcou o time hoje. Suspenso pelo segundo cartão amarelo, abraçando o Adriano. Você viu há pouco que os jogadores do Ituano já receberam a medalha de prata do supercampeonato. E agora a expectativa para a entrega das medalhas para os jogadores do São Paulo e o troféu de supercampeão paulista. Momento que o Ituano recebeu o troféu. Nesse momento está recebendo o troféu de vice do supercampeonato paulista. Aí os jogadores do São Paulo. Cantando, dançando, comemorando. Na expectativa da premiação. É, vale? Falar o celular? Tudo bem. Nossa, diversas formas de comemoração. Jogadores do São Paulo já no espaço reservado. Para a cerimônia de premiação, enquanto você está revendo. O último gol do São Paulo, São Ferozzi. Pegou de três dedos ali, com efeito, vai lá para o cantinho. Luiz. Diga. Aqui no meio da festa, ao lado do lateral direito, o Gabriel. Acabou entrando nessa última partida no lugar do Rafael. Vamos falar a importância para ele desse título. Muito importante, depois das derrotas ilustrantes aí, a gente voltou a conquistar o título. Foi muito importante para reconquistar a confiança e valorizar todos os times. E você continua no São Paulo? O meu desejo é esse, continuar no São Paulo e conquistar muito título para o São Paulo, que é muito gostoso jogar para o São Paulo. Obrigado, Gabriel. Daqui a pouco, capítulo inédito de Coração de Estudante. Amanhã, a partir das oito da manhã, abertura da Copa do Mundo. E às oito e meia, bola rolando para a França e Senegal. Segunda-feira é a vez da estrega da nossa seleção. Aí o troféu de super campeão. Que vai ser entregue agora. Aí a cerimônia de entrega do troféu de super campeão paulista. Olha o São Paulo. Primeiro, os jogadores estão recebendo ali as medalhas. Muita comemoração de diligência. Diretoria do São Paulo, que assumiu recentemente. Com o Marcelo Portugal Gouveia, que é o presidente do São Paulo. Eleito há pouco mais de 15, de 20 dias. Aí o Emerson recebe sua medalha. Também o Júlio Batista. Você vai ter a cobertura completa dos super campeões estaduais. Nos nossos telejornais. Logo mais no Jornal Nacional. E o São Paulo já na expectativa. Os jogadores. O troféu de super campeão paulista. Convidando você mais uma vez para a abertura da Copa do Mundo a partir das 8 da manhã na tela da Globo. Com França e Senegal. Bala rolando a partir das 8 e meia da manhã. A partir das 8, encontro marcado. É a Copa que começa. Clima de Copa que já toma conta do Brasil. Tomou conta hoje do Moroni. Com o São Paulo super campeão paulista. Vamos então para o momento. Na entrega da taça de super campeão paulista para o São Paulo. Aí o troféu. Estão esperando chegar os últimos jogadores aqui para fazer o jogo. Muito bem. Vamos lá. O troféu vai ser entregue agora. Ali o Adriano. Cantando o hino do São Paulo, jogadores. Abraço do Reinaldo, com o Rafael, com o Sandro Hiroshi. E o momento da entrega do troféu. Super campeão paulista de 2002. Aí o momento vai ser entregue para o Emerson. Vai ser auxiliado ali pelos outros jogadores. Festa do São Paulo. Super campeão paulista de 2002. Na sequência você fica com o capítulo inédito de Coração de Estudante. Copa do Mundo, lá na Globo.